fala pessoal do youtube tudo beleza aqui é o professor daniel severino e essa é mais uma videoaula de autocad pessoal nessa videoaula eu vou explicar como colocar blocos com atributos com informações o que seria isso a gente vai criar aqui um bloco ou seja uma legenda ok uma folha e ao invés de ter que ficar mudando todas as suas propriedades clicando em edição de texto assim que você insere esse bloco ele vai abrir uma janela e você vai preencher todos esses campos com as informações ok bom antes de começar a videoaula os recados de sempre se você está gostando dessas videoaulas clica aí no gostei compartilhe esse vídeo no facebook no google plus no twitter para que mais e mais pessoas possam aprender gratuitamente pessoal vocês não estão pagando nada por esses vídeos então divulguem espalhe um conhecimento aí para todos ok bom primeira coisa eu criei aqui um formato de uma legenda ok eu vou puxar aqui duas cotas só em relação ao comprimento da minha legenda que tem 178 e a altura dela aqui tem 40 como eu vou transformar isso no bloco ok eu vou começar agora colocar os atributos então dentro da aba home ok que a primeira aba do menu ribbon eu vou ter um grupo aqui chamado bloco ok notem que logo abaixo aqui ó é do lado da palavra bloco vai tomar seta ok e deste cinco ícones eu vou utilizar o primeiro define atributos ok definindo um atributo vamos dizer assim é você vai poder colocar um preenchimento automático na hora de inserir bom eu vou clicar nesse ícone ok lembrando que eu estou com a versão do AutoCAD 2014 ok se você tiver algum problema em localizar esse item a referência dele na linha de comando é att def ok e aí fica muito mais fácil de você ativar bom dou um clique em cima e ele vai trazer uma janela de definição bom é o que eu tenho no lado esquerdo os módulos ok que eu posso colocar o localizar invisível constante de verificação presença ou travado numa posição que é o mais utilizado múltiplas linhas enfim eu prefiro utilizar o lock position porque ele já fica definido a no local né aonde que você vai querer inserir esse item se você quiser utilizar algumas das outras fiquem à vontade ok o ponto de inserção vai ser assim que eu definir ou seja eu vou especificar o ponto caso você queira colocar a coordenada x y z você pode desabilitar o define colocar as coordenadas como eu vou clicar na tela então vou deixar para especificar com o clique do lado direito tem os campos mais importantes tenho três grupos tag prompt e default o tag vai ser informação que vai aparecer no bloco sem ser preenchida como se fosse um item de organização por exemplo vou colocar aqui ó dentro dessa legenda o item de título aqui ó bem do lado esquerdo agora da janela então para ficar mais fácil de colocar eu vou escrever título ok você pode preencher no minúsculo ou no maiúsculo que depois de criado ele vai transformar tudo em maiúsculo ok no próprio eu vou colocar uma pergunta ou o que você deseja colocar na janela de inserção vou colocar aqui ó qual o nome do projeto posso até colocar uma interrogação para quem preferir não colocar a pergunta coloca somente título a pessoa já vai saber o que é o default é uma informação que ele vai trazer automaticamente por exemplo se você está trabalhando no projeto de uma empresa específico e essa legenda é da empresa você pode pôr o nome da empresa direto ok por exemplo aqui eu vou colocar o youtube ok e aqui eu vou colocar projeto 01 isso se eu não preencher nada se eu preferir ele já vai colocar automático ok logo abaixo eu tenho que a justificação do texto eu posso trabalhar tanto com o left e line fit center ou seja você poder colocar esquerda alinhado padrão centralizado direita no item superior você vai definir qual é a posição desse texto ok estilo de texto eu tenho aqui somente três estilos o iso romans eo standard ainda não falei sobre criação de estilos de texto mas irei abordar nas próximas vídeo aulas eu vou utilizar nesse item o padrão standard ok a altura de texto eu vou mudar aqui a altura para cinco unidades nesse meu arquivo é milímetros então são cinco milímetros em relação a minha legenda não vou colocar a rotação e nem nada e vou confirmar com ok bom quando eu confirmo com ok ele vai voltar para a tela e ele vai pedir para localizar esse título ok cliquei ele já definiu esse meu atributo você vai ter que repetir isso para todos os itens por exemplo o campo de desenhista o campo de tempo previsto o tempo de registro revisão escala e assim por diante se você colocou alguma informação errada você pode clicar duas vezes em cima do texto ele vai trazer a janela de edição de atributo com as informações que você havia preenchido ok bom o que eu vou fazer para nesse vídeo para não ficar muito longo eu vou dar um corte agora e eu já vou trazer uma legenda com todos os atributos criados você vai ter que habilitar novamente o comando define attributes ok você vai executar para todos os campos e na sequência vai estar pronto beleza então já volto já com o meu item pronto beleza pessoal trouxe aqui novamente o meu desenho ok ele está aqui já com o título desenhista tempo registro no item de desenhista eu só coloquei somente a palavra desenhista como pergunta coloquei o default meu nome o tempo a mesma coisa ok e assim por diante caso você queira fazer alguma alteração altere com filme com ok bom esse é o primeiro passo o segundo passo é transformar isso num bloco que aí sim ele vai começar a trabalhar com preenchimento bom o que eu vou fazer agora eu vou habilitar dentro do meu campo de bloco o item de create ou seja vou criar a minha informação o meu bloco habilita o comando e ele vai trazer uma segunda janela o bloco definition esse bloco definition é pra você definir o que você quer como bloco e quais as informações como specify on screen se você quer reter enfim bom já explicando a criação de bloco vamos lá a primeira coisa que eu faço é sempre colocar um nome então vou colocar aqui legenda ok daniel definindo o nome você já pode colocar agora as informações o que você deseja como bloco então não tem que aqui eu tenho três campos base point object e o behavior bom no primeiro campo aqui de base point é a partir de qual ponto você vai definir o bloco então você pode clicar em pick point ok e você vai definir esse bloco toda vez que você inserir a partir dessa quina se fosse um objeto uma tabela centralizada você iria clicar no meio da tabela eu vou definir exatamente no canto inferior direito no object eu vou definir qual é o meu objeto então vou clicar em cima de select object e selecionar todo mundo ficou marcado ok confirmo com enter volto para a janela ok se no campo de behavior quiser colocar era teve colocar scale é colocar escala uniforme enfim você vai mudar da maneira que você necessita descrição inscrições unidades você vai preencher e aí já está pronto bom confirmo com ok ele acabou de criar o meu bloco notem que ele trouxe essa janela é com as perguntas com os atributos qual o nome do projeto desenhista unidade revisão de projeto tempo previsto registro data escala se você deseja mudar por exemplo projeto youtube eu posso deletar aqui ó colocar projeto legenda 01 o desenhista eu não vou alterar a unidade se fosse metros e assim por diante você alterava a revisão vou colocar 02 b você vai preencher do jeito que você quiser aqui como nós fizemos um vídeo curto eu vou colocar aqui 20 minutos ok registro não tenho nenhum registro posso permanecer com o padrão data vou colocar a data de hoje 6 do 3 de 2014 e a escala só para mudar um pouco vou colocar um para dois ok confirmando clico com ok automaticamente inseriu esse componente como um bloco com um atributo já inteligente mas espera lá nós acabamos de criar como que eu faço para inserir esse bloco dentro de um outro arquivo eu tenho duas maneiras bom eu vou salvar esse arquivo ok teste add o nome dele é esse aqui ó em cima teste add e quando você abrir um outro outro item por exemplo eu tenho um segundo arquivo aqui ó modelo folha a 3 esse modelo folha 3 ele está literalmente branco que eu tenho dois viu portes aqui duas abas de layout e ele não tem aqui a legenda como que eu insiro um bloco dentro de um arquivo basta habilitar aqui em cima no grupo de bloco botão insert ok clicando dentro do botão browse ele vai perguntar aonde está salvo esse seu item de add beleza dando duplo clique ele vai inserir porém como eu quero ensinar uma técnica nova para vocês um item novo para ficar mais fácil de trabalhar com arquivos é o design center ou seja o famoso control 2 bom com os dois arquivos aberto ou somente com a folha você vai segurar a tecla control e apertar o numeral 2 o 2 tem que ser exatamente o que fica em cima das teclas q w e e ok se você tentar clicar no 2 que fica na lateral ali do numérico ou seja para teclados que tem um numérico na direita não vai funcionar ok bom ele trouxe exatamente essa janela design center ok então aqui eu tenho três abas folders que são pastas você pode localizar as pastas do seu computador open drawing ou seja arquivos abertos e history caso você tenha já utilizado o seu design center bom eu vou clicar aqui no open drawing e eu vou utilizar exatamente aqui ó o teste add notem que estou clicando em cima do arquivo teste add se eu clicasse no modelo folha ele iria trazer os mesmos campos blocos de tal de instaio layers layouts line types e assim por diante bom dentro então do arquivo teste add eu vou no grupo de blocos perfeito e como que eu insiro essa legenda agora dentro do meu formato simples você vai clicar em cima que de legenda daniela que foi o bloco criado ok permanecer com o botão esquerdo do mouse pressionado arrastar até o arquivo mas não soltem lembram daquele ponto que eu defini olha só o meu mouse está agarrado a minha legenda exatamente aquele ponto que eu cliquei quando eu trago aqui exatamente na quina da folha ó ele vai localizar um ponto ok pode utilizar o osnap de precisão de end point você solta ele trouxe aquela mesma janela com as mesmas perguntas e os mesmos itens se você desejar alterar esses processos simples basta você alterar por exemplo aqui projeto folha a 3 ok professor daniel a unidade agora vou colocar centímetros algo diferente para mecânica a revisão vou colocar não aplicável ok não existe revisão tempo eu vou colocar quatro horas o registro eu vou mudar aqui para 0022 36 ok 2014 o número aleatório que você tenha criado a data eu vou mudar eu vou colocar dois dias atrás ok colocar aqui de 2014 a escala vai ser um pra um e confirmo com ok pronto posso fechar a janela de design center e já está pronto dentro do meu formato projeto folha a 3 todos os campos preenchidos se você der um zoom aqui ele vai estar exatamente no ponto que eu definir se você for aqui para o layout 2 como eu já inseri esse bloco não preciso mais procurar basta clicar no botão insert dentro aqui do grande do campo de busca vou legenda daniel pronto definir com ok clico exatamente nesse ponto e novamente ele trouxe a janela de preenchimento você vai definir o que você deseja que eu vou cancelar não vai inserir nenhuma legenda como eu cancelei ele trouxe com os dados que havia como de fogo beleza pessoal eu espero que essa dica seja de grande importância e pra vocês que isso auxilie que vocês ganhem muito tempo aí no dia a dia de vocês como projetistas lembrando os recados se você gostar dessa videoaula clica aí no gostei compartilhem divulguem esses vídeos porque é muito importante é gratuito ok e aí eu vou poder dedicar muito mais tempo a vocês aqui no youtube com vídeos respostas ok fazendo materiais específicos para vocês então galera eu quero deixar o meu forte abraço muito obrigado a todos e fui